Tudo bem, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer pra vocês uma review, vamos falar que é uma review a respeito desse teclado que é um teclado da Redragon, do modelo Kumara é um teclado mecânico utilizado para games então vamos falar um pouquinho dele, vou mostrar aqui pra vocês o teclado ele está ligado no meu computador, dá pra vocês verem aqui as luzes já ele é um teclado RGB, porém eu não sei se dá pra você configurar da maneira que você quer as luzes e sinceramente pra mim também nem interessa, eu comprei ele mais pela função, pela taxa de resposta que os teclados mecânicos possuem ok? bom, vamos lá, o teclado Kumara que eu comprei da Redragon ele é um teclado de switch preto, ele não é um teclado tão barulhento quanto aquele de switch azul é um barulho até que normal, se você for comparar com o teclado normal ele é um pouquinho mais barulhento só aqui é um teclado normal, não faz tanto barulho quanto o teclado azul é de switch azul, porque o teclado de switch azul ele dá tipo de um clique, faz tic tic quando você aperta esse teclado não, eu particularmente prefiro um teclado um pouco mais silencioso, que eu não gosto muito desses barulhos até porque se você vai gravar um vídeo, essas coisas, o barulho fica saindo também mas isso é um gosto pessoal então pessoal, vejam só esse teclado aqui, as teclas saem se você quiser fazer uma limpeza, alguma coisa quiser trocar as teclas, você também pode então as teclas elas saem e tem junto aqui com ele até um pegadorzinho que vem para você estar tirando essas teclas você enfia assim no teclado e tira e puxa põe na teclinha e puxa tem aqui também algumas teclas reservas que você pode trocar caso o switch dê algum problema então você pode estar trocando o switch também e por aí vai, né? bom, vamos falar então a respeito um pouquinho também do layout do teclado esse teclado ele não possui a parte que nós chamamos numérica do teclado ele para aqui na setinha, depois a setinha não tem vou mostrar o teclado que eu utilizava, que é um teclado de película só para vocês poderem comparar a respeito do tamanho ainda que esse que eu usava é um bem grande da X7 que ele tem várias teclas adicionais então é um teclado bem grandão em comparação com esse aqui, ó veja que ele é bem maior quase um, acho que um terço maior que esse outro eu achei que eu fosse estranhar por conta disso por causa da falta do numérico porém, pelo contrário eu até achei melhor ele ficou melhor aqui no meu layout não ocupa tanto espaço ficou mais confortável até para eu transportar caso eu queira ele tem esses pezinhos aqui também para você deixar um pouco mais alto, caso você goste eu utilizo assim e vamos falar a respeito um pouquinho se realmente dá diferença nos jogos que você vai jogar aí se a taxa de resposta é melhor está dando umas travadas, né? bom, vamos falar a respeito dos jogos e se dá diferença o jogo que eu utilizo é o Counter Strike Global Offensive é um jogo que eu jogo mais competitivamente e sim, realmente dá uma diferença em relação ao teclado de película por exemplo, no Counter Strike nós temos um fundamento que você pula e agacha no ar para subir em determinadas caixas e com o teclado mecânico dá para você ver nitidamente que a resposta de você fazer esse comando apertar o espaço e o CTRL para agachar ou de repente no mouse, quem usa faz sentir uma diferença grande para essa agachada então a resposta do teclado mecânico é melhor na hora do Strafe de você usar o A e o D parece também que a resposta é um pouco melhor que o teclado de película claro que isso é uma diferença sutil não é nada que você vai ficar muito melhor no jogo por conta disso mas toda ajuda em performance é bem-vinda, não é verdade? então assim, realmente faz diferença para você ver realmente essa diferença você tem que usar não adianta eu falar para vocês sem você pegar um teclado mecânico e usar é que nem um controle de videogame você pode ter um controle mais porcaria ou um controle Pro entendeu? então dá essa diferença na hora que você pega, que você sente aquele teclado o teclado que eu comprei mecânico por mais que seja menor, ele é mais pesado que o de película os teclados mecânicos têm a tendência a ser um pouquinho mais pesado é muito firme, bem legal quando você digita, eu senti até melhor no teclado mecânico parece que a gente acerta melhor as teclas é impressionante, eu não sei explicar não sei se é porque a tecla é um pouco mais alta que o teclado normal talvez por isso mas até para a digitação eu achei muito bom bom, esse teclado mecânico ele já vem com C cedilha o padrão é BNT2 que é o padrão que nós usamos no Brasil e eu digo o seguinte se você pensa em comprar um teclado mecânico veja primeiro se você tem um mouse bom um mousepad bom um fone de ouvido bom para depois você comprar um teclado porque dentro dos periféricos eu diria que o teclado é o que dá menos diferença na hora de você jogar você tem um mouse bom, um mousepad bacana um fone de ouvido que dê para você ouvir bem faz mais diferença na soma total do que o teclado então deixa o teclado para você comprar por último dos seus periféricos ok? bom galera é isso espero que vocês tenham gostado não tenho muito o que falar realmente é um teclado bom só dando a dica aí para falar onde é que eu comprei ele está na faixa de R$250 você pode achar um pouco mais ou um pouco menos eu comprei nas Casas Bahia pelo site das Casas Bahia eu tinha umas compras para fazer lá uns vale-presentes que eu ganhei e eu utilizei esse vale-presente para comprar então se eu não me engano ficou nessa faixa de R$250 esse teclado da Redragon Kumara ok? é isso é um teclado bom custo-benefício bacana vale a pena você estar investindo se você tem para comprar e para nós que somos entusiastas de games realmente vale a pena é gostoso jogar com o teclado melhor com o mouse melhor e eu pretendo aí na próxima aquisição comprar de repente um monitor primeiro eu vou comprar um processador melhor para poder fazer lives aqui para o canal e depois eu vou comprar um monitor 144 Hz que dá bastante diferença também na gameplay isso aí galera se você tem alguma dúvida quiser alguma dica aí deixa aí nos comentários que eu estou disposto aí eu leio todos os comentários vou responder aí para vocês valeu? aquele abraço até o próximo vídeo serve o último bruxo e éche de ser rerse e aí e